Bom, hoje a gente vai fazer aqui com ele aquele joguinho que todo mundo gosta O trailer rimado A gente vai colocar o vídeo aqui pra OLA Ele vai ver o vídeo na hora, ele não sabe qual é o vídeo E ele tem que ir dublando tudo que for acontecendo no vídeo Ele vai ter que ir narrando e... Ah, falei dublando, né, mano? Caralho, vamos de novo Mas é assim, irmão Não, de novo nada Meu povo não merece isso não, irmão Meu povo não merece erro 1, 2, 3 e... E aí, pessoal, tudo bem? Vamos de novo? Ai, vamos de novo aqui? Ai, caralho 1, 2, 3 e... E aí, pessoal, tudo bem? Tô aqui com ele, o LA O brabo da Brasilândia Um dos MC mais foda da cena Eu vou fazer aqui com ele o trailer rimado Eu vou colocar um vídeo O LA não sabe qual é o vídeo que eu vou colocar Pode ser um trailer, um comercial Algum vídeo da internet E ele vai ter que narrar o que tá acontecendo no vídeo Rimando em cima da batida Falando tudo o que tá acontecendo E o mais engraçado é o fato dele não saber qual é o vídeo Então ele vai ter que ver na hora e fazer o improviso Não tem como ter decorado nesse momento Beleza? Vamos jogar o vídeo aí na tela Vamos aí, Aldão Pode crer Eles vão se bater Não, eles vão jogar o futebol na hora E ver quem ganhar a Coca-Cola O cara virou o Cristiano Ronaldo do nada Pra jogar bola bolada O outro virou o Neymar Tocou na mão do cara E o goleiro tá preparado para a pedrada E o Ben Cristiano Meteu logo de letra E virou o Runei Eu não sei o que tá acontecendo Eles tão virando jogador O que que tá acontecendo? Virou o Ibra com a camisa do PSG O outro Virou não sei o que Eu nem sei qual era aquele jogador Mas virou o Haaland e agora vai meter o gol Eles tão no ataque Eles é decisivo O Neymar vai driblar Vai tocar pro cara lá Aí, não sei o que vai acontecer Eles não fizeram nem o gol Por isso vão perder O jogo tá 0x0 O Cristiano tá deblando Dois caras Não conseguem tá marcando Já tocou pro parceiro E já fez o gol Igual eu Tô agora fazendo o flow O goleiro ficou bravo O Cristiano comemorou Zou a cara do zagueiro E ele se irritou Foram pro estádio Joga futebol Agora é na hora A moça já comemora Que o Cristiano é gato Por quê? A chuteira Ele tá ligado Não tá de brincadeira Cristiano deu um tchau Tá 1x0 E agora não me desespero Aí o Neymar já meteu um drible Vai fazer o gol Só que o Piquet não deixou Aí, essa aqui é da hora na parada Deu aquela cruzada errada Dois da Vila Luiz No mesmo time Que esquisito Que bagulho maldito Aí fica meio difícil Do nada entrou um polícia Caralho, nem sei o que é É um carteiro Por isso que eu sou um brasileiro E o Neymar deixou o cara no chão Deu um cruzamento Por Neymar Ele dominou de primeira Olha que coisa bonita Sem brincadeira Já tomou uma bola E o goleiro vai fazer de cobertura É isso mesmo Foi um bolaço Agora o Cristiano Vai ficar um polaço Nem sei quem é esse que tá de blando Mas foi uma bola Põe o Ibrahimovic Que bonita desse vídeo Nossa, ele deixou o cara no chão E levou a falta Aí Não se desfoca Aí o Neymar tá Bravo O Iniesta já vai fazer Aquele verso improvisado Igual eu Em Brabio Vítio vai bater Dois da Vila Luiz Na zaga O Pirlo Tomou na cara E ele tá no banco Ao mesmo tempo Nesse momento Vai cruzando a área O goleiro tá perdido É tão pequeno Que ele tá Ó Eu nem vou falar O Palabrão Virou o Hulk do nada Que coisa feia Na parada Não é o Hulk do Atlético Ou é o do Vingador Que agora sem cão Aí virou um goleiro Que eu não sei qual é não Aí o Pirlo deu O cruzamento O Iniesta E fez gol de letra Cê tá ligado? Eles tão jogando Marque o capeta Aí o Rune Já fez gol E empatou E o goleiro catou Aí Foi um bagulho da hora Aliás Não tá assistindo O jogo agora Aí É o Brasileiro Eu não vi a cara Não sei o que é É verdadeiro Aí o Davi Nos foi marcar E não conseguiu No chão Ele vai ficar Aí deu a falta Pro cara não fazer o gol Cê tá ligado Não é meu mano Não lutou E o Bramovic Ficou puto Mas cê tá ligado Eles vão lutar No tom de luto Aí o Cristiano Vai bater Pra desempatar Ele vai fazer Ou ele vai errar A decisão O menor Entrou em campo Falou que quer bater E isso me espanto Aí o Cristiano Não fez nada Ficou com essa cara Parada E ficou Pensando Será que ele vai errar Entrou no time Só pra zoar Aí Talvez o goleiro Vai catar Agora Vamos ver O que vai acontecer Ele chutou De cavadinha E fez o gol Agora não é calminha Que bagulho louco Ele fez o gol Do Cristiano Mas aí O jogo Eles tão desempatando Tá 3x2 Que time do Neymar Vai fazer Não sei Acabou Vamos perder Caralho Você amassou muito Ficou muito foda Ficou muito foda Você já tinha visto Esse comercial Da hora Esse moleque vai virando Jogador do nada É porque assim A gente deixou sem áudio Mas tipo assim O moleque Na hora que vai jogar bola O cara fala Vamos jogar Então vamos Então se vai ser valendo Eu sou o Cristiano Ronaldo Ele vira o cara Aí o outro Então eu sou o Neymar E isso foi Um virando o outro Tá ligado Aí teve uma hora Que o maluco foi pro ataque Ele falou Então eu sou o Hulk Só que ele queria virar O Hulk jogador E ele virou o Hulk Da Marvel Tá ligado Muito louco O bagulho foi virando Você curtiu Curti Foi da hora Da hora Achei que seu desempenho Foi da hora também Pessoal Fala aí o que você achou Do L.A. rimando Em cima desse trailer Fala se você achou da hora E fala também Qual MC você acha Que a gente pode chamar Pra fazer esse jogo Também Deixa aqui embaixo Nos comentários Algumas sugestões de vídeo Que a gente pode trazer Pra eles ir rimando Beleza Dá um salve lá mano É nóis rapaziada Tá ligado Valeu Foda Salve rapaziada Do canal Deixa o like E se inscreve aí Fazer seu mano legal Deixa o comentário Ativar o sininho E faz tudo isso E deixa o seu comentário Sua opinião Sobre esse vídeo E também Sobre outro MC Que pode colar Pra fazer o free também E tá ligado rapaziada Nóis que vai além E aí Obrigado.